Pessoal, o Vasco fez uma camisa muito bonita aqui, esse modelo 3, mas igual a essa do Corinthians, é difícil. Que esse aqui, inclusive, ó. Esse eu já mostrei no programa, mas esse do Corinthians, esse que é o terceiro modelo em homenagem ao Japão, é maravilhoso. E aqui a gente tem um, olha, olhem, olhem que legal a bandeirinha. Já começa aqui, ó, pela bandeirinha do Japão. O tecido aerado, o escudo em plastisol, também em plastisol. Esse aqui é o modelo de, é o modelo de jogo, não é o modelo de loja. Ele é mais apertado, aqui o engenheiro aqui é dourado, e ele é cheio dessas, desses desenhos aqui, que não são sublimados, né? São, enfim, são aplicados ao tecido, né? Em boss. Atrás, eu acho que não teria problema nenhum, e é o único defeito da camisa, de ter esse mesmo desenho na frente e atrás, não ia atrapalhar absolutamente nada. Ela tem uma cor nata, uma cor que é quase dourada. Notem vocês, o escudo foi reduzido, tem um recorte aqui, né? O escudo foi reduzido para que ele pudesse combinar, tirou o vermelho, né? Para que ele pudesse combinar com o restante da camisa. Camisa número, opa, camisa nota 9,5. Talvez eu esteja de bom humor, né? Dando nota alta para as camisas. Ou talvez, pode ser que também tem um calção. Ou talvez, pode ser também, né? Que eu esteja aí, tô voltando de viagem, agora que eu esteja ainda de bom humor. Mas de todo jeito, belos modelos. É isso aí, muito obrigado.